Olá, consultores! Estamos em mais um Meio Dia e Consultoria nessa segunda temporada. Quero falar hoje com vocês sobre etiquetas de identificação nos serviços de alimentação. Lorena tá aqui comigo, Anessa, Mirta, Elifa, tá aqui comigo também, Nalva Bete, U Alimentos, Elô, Carol, boa tarde pra vocês, Vilma, esse é o nosso Meio Dia e Consultoria. Hoje, focando aqui nas etiquetas de identificação. Ontem nós falamos sobre planilhas de controle, esse assunto está aqui no meu IGTV, salvo, então depois, se você quiser entender mais sobre as planilhas, corre lá no meu IGTV pra você conferir, tá? E agora nós vamos falar sobre etiquetas de identificação. Existem vários tipos de etiquetas que nós podemos usar nos serviços de alimentação. Sei que vocês conhecem uma que é a principal, mas eu quero falar de outros tipos de identificação que nós temos que fazer nos serviços de alimentação e que talvez você não tenha se atentado ou não sabia que eram identificações obrigatórias e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Tô aqui almoçando com você e falando de consultoria, afinal, todo dia é dia de consultoria, toda hora é hora da gente se capacitar, a gente estudar, se é uma área que a gente quer focar, tá? Tenho aqui o meu resumo da aula pra eu não deixar de falar nenhum tipo de etiqueta pra vocês, nenhum tipo de identificação, na verdade, tá? A que a gente mais conhece é a etiqueta de validade, né, gente? Ela tem dois objetivos principais, aquela etiqueta que a gente coloca ali na embalagem do alimento, no potinho que a gente armazena o alimento, né? Essa etiqueta, acredito que todo mundo conhece, todo mundo que já trabalhou numa cozinha, já se deparou com essa etiqueta, já utilizou essa etiqueta. Ela tem duas funções, identificar o alimento e nos informar, né, a data da abertura ou da manipulação e a data de validade desse alimento que está dentro de uma geladeira, de uma câmara fria, de um refrigerador, de um armário, se for um alimento não perecível, né? Então, esse é o principal objetivo, me mostrar que alimento que é esse, quando que ele foi aberto ou manipulado e sua data de validade, tá? Então, é uma etiqueta obrigatória, não podemos deixar nenhum tipo de alimento dentro da cozinha sem identificação, porque é a partir dela que nós faremos o uso, né? Então, por exemplo, vamos supor que a Letícia Marques abriu uma embalagem de maionese, ela leu lá no rótulo que vem isso daqui 15 dias, ela colocou a etiqueta lá na embalagem e colocou na geladeira. A gente sabe que a gente tem esse prazo, então, pra utilizar esse alimento. Se ela não tivesse colocado a etiqueta, primeiro que ela não ia lembrar a data de vencimento, afinal a gente abre alimento o tempo inteiro em serviço de alimentação, a gente não vai ficar gravando data na cabeça. Segundo, se de repente a Lucila trabalha na mesma cozinha que ela e é a Lucila que vai usar essa maionese. Ela não sabe quando foi aberto e não sabe quando que vence. E aí, pode usar? Não pode. Outra questão é quando uma fiscalização sanitária passa num estabelecimento e encontra os alimentos sem data de validade, sem data de abertura ou de manipulação. Isso pode fazer vários transtornos pro estabelecimento, autuações, multas e até mesmo descarte destes alimentos que, se ele é um alimento que ainda estava em condições de uso, se caracteriza num desperdício pro local, né? Um prejuízo pro local. Mas a vigilância, ela está agindo dentro do que a legislação exige. Por quê? Se não tem data, a gente não tem como saber quando que esse alimento foi preparado, quando foi aberto e quando ele vence. Então, eu não posso dizer que esse alimento está próprio pra consumo, tá? Então, essa é a principal etiqueta que a gente usa, identificação, na verdade, que a gente usa no serviço de alimentação e a gente usa através de etiquetas, tá? Mas não é só nisso, nesse ponto, que a vigilância pede pra gente identificar algo ou alimentos, tá? A gente precisa também se atentar ao que a legislação diz em relação a outros tipos de identificação pra que todo mundo saiba como usar aquilo, o que é aquilo, tá? Então, a identificação serve pra isso, pra informar pra todo mundo o que é isso, né? A etiqueta de validade, só voltando um pouquinho e falar dela, ela tem que ser utilizada. A gente tem que orientar gerentes e donos a ter essas etiquetas, então, providenciar essa etiqueta pra equipe. E a equipe tem que ser treinada pra utilizar, pra saber ler rótulo, pra saber preencher, pra saber olhar uma tabela de validade e colocar na etiqueta, tá? Então, a equipe tem que ser treinada pra que essas etiquetas estejam corretas. Porque não adianta ter etiqueta, gente, tá errada a informação também, tá? Também não rola. Outro ponto, o que que a RDC26 fala aqui, ó? Os produtos saneantes utilizados devem estar regularizados pelo Ministério da Saúde. Esse é um trecho da legislação, tá? A diluição, o tempo de contato, o modo de uso, tudo tem que estar seguindo o rótulo, tá? A descrição, as recomendações pelo fabricante. Os produtos saneantes devem ser identificados e guardados em local reservado pra essa finalidade. Então, eles precisam ter rótulo e caso não tenha, precisa ter uma etiqueta. Por exemplo, pode ser que o dono compre um frasco de álcool 70%, grande. E aí ele colocou em pequenos frasquinhos pra que a equipe possa utilizar. Então, em todos esses frascos menores, tem que ter essa identificação que tem álcool ali, tá? A gente não pode ter frascos com produtos saneantes sem identificação. Ou vai ser o rótulo original dele, ou vai ser uma etiqueta que a gente vai colocar. Tá? Inclusive, a gente pode utilizar esse tipo de etiquetador aqui, tá? Pra fazer esse tipo de etiqueta com o cliente. Você pode ter a sua ou se o cliente tiver a dele, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar na etiquetadora álcool 70% e aí eu vou imprimir essa etiqueta e eu vou colocar no frasco do estabelecimento do meu cliente. Se é um borrifador, se é um... Você está dando pra ler? Opa! Acho que deu pra ler, né? Ó. Álcool 70%. Se é um borrifador ou se é um potinho, enfim. A gente consegue colar essa etiquetinha, ó. Ela é adesiva e a gente identifica, tá? É outro ponto que a gente tem que identificar, tá? O estabelecimento deve dispor de recipientes identificados e íntegros de fácil higienização e transporte em número e capacidades suficientes para conter os resíduos. Então, as lixeiras também precisam estar identificadas, né? Principalmente nessa questão de reciclados, orgânicos, né? Me sumiu a palavra aqui. O que é orgânico, o que é reciclável, né? Então, a gente coloca a identificação nas lixeiras pra gente fazer essa separação dos resíduos também. Em algumas cidades, inclusive, isso é obrigatório, né? Existem legislações municipais que exigem a separação, né? Existe toda uma movimentação no mundo pra que isso seja feito, né? A separação do lixo. A gente tem que incentivar muito isso. Mas em algumas regiões, se não tiver separado, o caminhão da coleta nem leva, né? Então, é importante a gente estar atento a isso na nossa região, como que isso funciona, tá? Outro tipo de identificação. Os lotes das matérias-primas, os ingredientes das embalagens reprovados ou com pras de validade vencidos devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor e na impossibilidade disso, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente. Então, vamos supor que vem ser um pacote de batata congelada. E aí, o meu fornecedor vai trocar pra mim. Eu tenho que separar, posso pôr num saco, aí eu separo numa outra geladeira ou num local específico e eu coloco uma identificação pra que a equipe, quando ver esse saco com essa identificação, alimento impróprio pra consumo, alimento aguardando troca, né? Alimento vencido, enfim, o que eu quiser colocar ali, a equipe bate o olho e sabe que não pode utilizar, né? Esse tipo de alimento, aquele alimento ali, ele não pode utilizar, tá? Então, a gente identifica a validade e os alimentos manipulados, a gente identifica os produtos saneantes, a gente identifica os alimentos impróprios pra consumo ou vencidos que vão ser trocados ou que eu vou descartar, enfim, tá? Outro ponto. As matérias-primas, os ingredientes, as embalagens devem ser a mais a mais do local limpo, organizado, de forma a garantir, né? A proteção contra contaminantes devem estar adequadamente acondicionados e identificados, sendo que sua utilização deve respeitar o prazo de validade. Então, a gente precisa que, de repente, de um estoque, um alimento que venha numa embalagem que não tenha uma informação clara sobre o que é. Existem alimentos, gente, principalmente redes de franquias que têm as suas marcas próprias, existem alguns alimentos que na caixa têm a identificação, mas as embalagens individuais dos produtos nem sempre têm a informação ali de validade, de o nome do produto mesmo, o sabor do produto, enfim. Então, a gente também tem que identificar esses alimentos se a gente for tirar da caixa de transporte, que é a caixa de papelão, tá? A gente já falou das etiquetas de validade e é isso. A gente precisa entender, gente, eu tô lendo meu resumo aqui pra não esquecer nenhuma informação pra vocês. A gente precisa entender que essas sinalizações nos alimentos ou nos setores é super importante pra gente evitar falhas, evitar a contaminação dos alimentos, pra gente evitar o uso indevido de um alimento impróprio, pra gente não correr o risco de usar um produto de limpeza de forma incorreta, né? Por não ter uma identificação. Então, ou utilizar, ou sofrer um acidente por causa desse, um acidente químico por causa desse produto que não tá identificado. Então, é super importante que a gente tenha identificações nas lixeiras pra gente poder separar os lixos. Então, eu quis trazer pra vocês onde que nós utilizamos a identificação dentro de um serviço de alimentação. Não é só a etiqueta de validade lá dentro da geladeira. A gente também tem outros pontos que precisam dessa identificação pra equipe. A gente pode utilizar as etiquetas também no estoque, pra gente poder ter, fixar lugares específicos pra armazenar os alimentos. A gente pode ter etiquetas dentro da geladeira também pra em cada geladeira ter um lugar específico pra guardar cada tipo de alimento. Então, quanto mais a gente identifica os setores, mais organização nós temos e menos falhas nós temos nos processos, né? Eu gosto de pensar da seguinte maneira quando eu penso em segurança dos alimentos. Eu prefiro pecar pelo excesso. Então, assim, eu prefiro exagerar, né? Do que deixar de fazer algo que é importante. Deixar de fazer algo que às vezes é tão simples. Ah, mas não precisa. Isso aí é óbvio. Às vezes é óbvio pra mim, pra você, que somos profissionais da área de alimentos e conhecemos o que pode e o que não pode ser feito. Mas pra equipe, quanto mais mastigadinho tiver, quanto mais informações a gente colocar, quanto mais claro estiver todo o processo, toda a organização dos setores, né? Do próprio estoque, enfim. A gente consegue facilitar o trabalho deles e até cobrar, né? Porque, ó, se aqui no estoque eu coloquei que aqui é o arroz, por que que tem macarrão aqui? Então, a gente coloca a etiqueta justamente pra que a gente mantenha a ordem, manter a organização, todo mundo entenda, todo mundo siga essas identificações, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa informação. A etiqueta de identificação, ela é uma ferramenta muito útil. Use e abuse da identificação, né? A gente identifica setores, a gente identifica armários de funcionários, a gente identifica equipamentos, enfim, o que a gente puder identificar pra facilitar o uso e a organização do local, a gente pode fazer, tá?